E os brasileiros estão retomando as viagens com um cenário econômico e de saúde mais favorável. Para garantir mais tranquilidade no passeio, o governo federal está orientando os clientes de empresas aéreas. Só neste terminal de Brasília, o fluxo previsto para dezembro é de mais de um milhão de passageiros. O Fabiano está indo para Porto Alegre passar as férias com a família e conta que já percebeu o aumento das filas na hora do embarque. Hoje está tranquilo. Eu trouxe minha família uma semana atrás, minha esposa e meus filhos, estava bem mais cheio. Quem voa no Brasil está amparado pelo Código de Defesa do Consumidor e pela legislação da Agência Nacional de Aviação Civil. Nesta semana, os Ministérios do Turismo e da Justiça e Segurança Pública lançaram uma publicação para informar os direitos e deveres dos consumidores na preparação de viagens e contratação de serviços. Entre as dicas da publicação Consumidor Turista estão a verificação dos documentos necessários para o embarque e utilização de bagagens de mão no tamanho e peso corretos. Nos casos de atrasos e cancelamentos, é obrigação da companhia aérea manter o passageiro informado sobre a situação, incluindo a estimativa do novo horário do voo, além de oferecer algumas alternativas ao passageiro, como reacomodação gratuita em um novo voo, crédito para utilização futura ou o reembolso integral. Se o atraso for superior a duas horas, a companhia deve providenciar a alimentação do passageiro. E se for superior a quatro horas e exigir pernoite, uma hospedagem se estiver fora da cidade onde mora ou traslado de ida e volta para sua casa ou local de hospedagem. E caso a empresa aérea não resolva o problema, a pessoa pode registrar uma reclamação na página consumidor.gov.br. O índice de solução dessa plataforma é muito bom, nós chegamos a quase 80% e as empresas respondem numa média de até 7 dias.